Eu sou coerente do Senhor, vivendo todas as que me é Eu, meu, meu, meu pastor, meu único amor Tarendade, meu, pastor Tarendade, meu, pastor Tarendade, meu, pastor É, meu amigo vascaíno Um casaca no seu coração Que Deus possa abençoar as nossas vidas Uma boa noite E olha, dia agitado, com direito ao sorteio Aí na Copa do Brasil Vamos passar todos os confrontos Olha, o gigante da colina que teve uma sorte A sorte voltando aí para São Januário Vamos falar muito aqui também sobre o campeonato brasileiro Rapaziada, alívio financeiro aí Grana entrando no Vasco da Gama E vamos falar aqui também sobre o PixFake Porque hoje o Pedrinho pagou mais dívida aí E não para por aí E agora lá na CBF Lá na Barra da Tijuca O Pedrinho acaba de confirmar E deixou entre linhas, né? E está negociando com o Xerifão E a gente vai atualizar Sobre outras atualizações Sabe por quê? Aqui a verdade prevalece Aqui é sem sacanagem E é sem maquiagem Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal Para você poder se inscrever E deixe o seu like ou o seu dislike E ativem o sininho Bora aí para o vídeo Já vamos começar de forma imediata Falando aqui sobre a Copa do Brasil E meu amigo Vascaíno Olha a notícia fantástica Caiu o Atlético Goianiense Contra o Vasco E de forma imediata Vamos colocar aqui todos os confrontos Vamos lá? O seguinte Vamos lá O Murambo da Gávea Se ferrou Vai pegar o Verdão E aqui a gente já vai colocar Todos os confrontos, tá? Olha o Flamengo Faz o seu jogo aqui no Rio de Janeiro E decide lá no Allianz Parque Contra o Palmeiras O Verdão Favoritaço O Vasco Visita lá na Arena do Dragão A equipe do Atlético Goianiense Vamos ver se esse jogo vai para o Serra Dourada Pode ir para o Serra Dourada Porque cabem mais pessoas E o Vasco E o Vasco decide na Colina Histórica Diante de 20 mil vascaínos, hein? Ficou legal essa aqui para o Vasco O Atlético Paranaense pega o Red Bull Bragantino Perfeito O Atlético Paranaense Depois decide fora de casa A sua vida Lá em Bragança Paulista O São Paulo pega o Goiás No Morumbi E decide lá no Serra Dourada A sua vida Quem ficou bem na fita também Foi o Galo Forte O Galo Vingador Porque o Galo joga com o CRB Lá em Alagoas E decide sua situação Na Arena MRB Confronto aqui muito pesado Equilibradíssimo O Botafogo Primeiro jogo no Nilton Santos Contra o Bahia Segundo jogo O Botafogo vai visitar na Fonte Nova O Bahia Outro confronto aqui pesado O Corinthians Pega a equipe do Grêmio Lá em Itaquera E esperamos Se Deus quiser Que a Arena do Grêmio Já esteja Já podendo colocar Ali os seus respectivos jogos No jogo de volta Contra o Corinthians E ficou faltando aqui O Juventude Contra o Fluminense Primeiro jogo em Caxias do Sul Segundo jogo No Maracanã Bom O Vasco foi muito bom Né pessoal Foi muito bom Porque é o seguinte O Vasco vai ver Muitos confrontos Aqui direto O Flamengo Já vai pegar O Palmeiras Né Esse jogo Do Atlético Paranaense Contra o Red Bull Bragantino Tem a situação Ali também Do Botafogo Contra o Bahia O Corinthians Contra o Grêmio Então o Vasco O Vasco O Vasco vai com tudo Aí Para cima Do Dragão Ficou muito boa Essa situação É mais do que um jogo Aí Porque é 4 milhões E meio Que vai pagar E mais 100 milhões Quem vencer Ganha 100 milhões Na Copa do Brasil Falando de campeonato brasileiro A gente esquece O Atlético Goianiense E já mira no Galo Porque O Vasco Tem um confronto Muito importante Ali contra o Galo Pode deixar o Vasco Da grama ali Pertinho Pertinho Da Libertadores O Galo Está muito desfalcado Para essa partida O Galo Sem o Guilherme Arana Sem o Júnior Alonso Sem o Everson Sem o Maurício Sem o Maurício Lemos Sem o Mariano Sem o Zaratio Sem o Alisson O Galo Muito desfacelado E dá jogo Dá jogo Vasco da grama Está 4 partidas Obtendo êxito São 4 partidas 4 vitórias E o Vasco Busca quebrar Um jejum Desde 1997 Que o Vasco Não ganha 5 partidas Consecutivas No campeonato Perfeito Pessoal E a gente Passa mais uma Situação Para vocês Aqui O Vasco Teve um alívio Financeiro Muito grande Gente Graças a Deus Aqui A gente passa A informação Do alívio Financeiro Porque O Vasco Conseguiu Vender Muitas camisas Com a chegada Com a chegada do Filipe Nas redes sociais Mas também Muito grande Graças a Deus O Vasco Está no mercado Está no mercado O Vasco O Vasco Mudou a sua concepção Agora não é Jogador Para poder ganhar Dinheiro É time forte Competitivo Para a gente brigar Por coisas grandes E aqui A gente Não tem por que mentir Não tem por que mentir Para vocês Agora Na parte da tarde O Pegrinho Ele foi perguntado Pelo Fábio Azevedo Sobre a questão Do Mina E eles lá Crente 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 Que porra Que não tinha nada Com o Mina O Pedrinho Deu aquela risada O Pedrinho Maroto Vamos lá ver O que o Pedrinho Falou Para fechar Mina Tem chance Quem? Mina Depois a gente conversa Para ver o Pedrinho Braço Para fechar É isso ali Então o Pedrinho Deu aquela desconversada Tem negociação Com o Mina E o Vasco Inclusive já mandou A proposta Para o Calha A gente passou Isso aqui Na parte da manhã A gente não tem Por que mentir Está vendo aí? Só que a gente Não é jornalista E essa notícia A gente deu Em primeira mão Na nossa live Das 21h30 E hoje está impedido A nossa live Certo? E o seguinte Tá? Antes que me pergunte Tem negociação Também com o Tolói Tá? Se der para o Clousel Os dois Extraordinários Tolói E Mina Certo? Então o Vasco Negocia Com Mina Puta de um zagueiro Aí E o Tolói Não está Descartado Tá? O Vasco Tenta dois zagueiros Aí E outra situação Que eu estou passando Aqui para vocês A negociação Com o Brian O Vasco Continua de vento A polpa Tá? O Vasco Nas cabeças Ali Brigando Pela contratação Do Brian Rodrigues Então o Vasco Vai forte O Vasco Trazendo aí Esses dois Atletas Dando para trazer Também o Tolói Meu irmão O Vasco É top 5 No Brasil Não tem para onde Fugir Porque Jair retornando E principalmente Paulinho O cara Vai integrar Muito ao time Do Vasco Da Gama Então é o seguinte Pessoal A gente fica Feliz Que as coisas Estão saindo Do papel Aí Zagueiro pesado Xerifão Prazada E outra situação Também A gente Fica muito Atento A situação Do Brian Rodrigues Que está de vento A polpa Muito obrigado Pela sua atenção Vasco Neles E a verdade Ela Prevalecerá Tamo junto aí E quem chamou De fake news Chupa Valeu